Eu fiz a maior proeça das bandas do Rio da Morte Com outro caminhoneiro naquejado no transporte Fui buscar uma vagada para o Criador do Norte Na chegada eu pressenti que era um dia de sorte Depois do embarque feito só ficou um boi de corte O mestizo era bravo que até na sombra invicia A filha do fazendeiro molhando os lábios dizia Eu nunca beijei ninguém, juro pela luz do dia Mas quem montar nesse boi é tirar a valentia Ganhar meu primeiro beijo que eu darei com alegria Vendo a beleza da moça, meu sangue ferveu na veia Eu passei um par de espora e passei a mão na peia Peguei o misto e sua unha, rolei com ele na areia Enquanto ele esperneava, fui apertando a correia Mas quando sentei no lombo, foi que eu vi a coisa feia O boi saltou a cordeia, no primeiro corpo viado Numa ladeira de pedra, desceu pulando o furtado Saia a língua de fogo, gerava chifre queimado Quando os castos do mestiço batiam no lajeado Parou berrando na espora, ajoelhando derrotado Pra cumprir sua promessa, a moça veio ligeiro Me disse, você provou, serviam e doiadeiro Dos prêmios que vou lhe dar O beijo é o primeiro, sua boca foi abrindo Seu olhar ficou mordeiro Nessa hora eu acordei Abraçando o travesseiro Meu coração tá pisado Como a flor que murcha e cai Pisado pelo desprezo Do amor quando desfaz Deixando a triste lembrança Adeus para nunca mais Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você O amor nascer sozinho Não é preciso plantar A paixão nascer no peito A paixão nascer no peito Falsidade noia Você nasceu para outro Eu nasci pra te amar Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Eu tenho o meu canarinho Que canta quando me vê Eu canto por ter tristeza Canário por padecer A saudade da floresta Eu tenho a saudade de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você É triste a saudade longe de você Muito obrigado de você Muito obrigado de novo Que bebê Quando há muitos anos Fui aprisionado nessa cela fria Do segundo andar da penitenciária Lá na rua eu via Quando um jardineiro plantava um IP E ao correr dos dias Ele foi crescendo e ganhando vida Enquanto eu sofria Meu hiper florido Junto a minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Entre nós agora Entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Vejo em seu tronco Cipó parasita Te abraçando forte Enquanto te abraça Suga sua seiva Te levando à morte Assim foi comigo Ela me abraçava Depois me traía Por isso a matei E agora só tenho Sua companhia Meu hiper florido Meu hiper florido Junto a minha cela Junto a minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença E agora Não tem mais aurora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Eu não te amo Eu não te amo Eu não te amo No rumo da minha terra Por favor, faça parada Na casa branca da serra Ali mora uma velhinha Chorando um filho seu Esta velha é minha mãe E o seu filho sou eu Oi, camineiro Leva esse recado meu Oi, camineiro Leva esse recado meu Por favor, diga pra mais Selar bem do que é meu Cuidar bem do meu cavalo Que ouvi na dor Pai de Deus Oi, camineiro O meu cachorro-cambeiro Meu canoídeo brigador Minha velha espingada E o violão chorador Oi, camineiro Oi, camineiro Me faça esse favor Oi, camineiro Me faça esse favor O meu cachorro-cambeiro 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 Oi, caminheiro, não esqueça de avisar. Oi, caminheiro, não esqueça de avisar. A CIDADE NO BRASIL Moreninha linda, se tu soubesse o quanto padece. Quem tem amor, talvez não faria o que faz agora. Quem te adora, não tem valor. Não vivo sem ti, sem ti, não sei viver. Se eu perder o despejo, juro, querida, que bom, morrer. Vou sofrer por ti, por ti vou sofrer. Se for meu destino, apaixonado, quero morrer. Se for meu destino, apaixonado, querida, que bom, morrer. Moreninha linda, se tu soubesse o quanto padece. Quem tem amor, talvez não faria o que faz agora. Quem te adora, quem te adora, não tem valor. Não vivo sem ti, sem ti, não sei viver. Se eu perder o despejo, juro, querida, que bom, morrer. Vou sofrer por ti, hoje vou sofrer. Se for meu destino, apaixonado, quero morrer. Cheguei na beira do porto, aonde as ondas se espalham. As garça, dá meia-vorta e senta na beira da praia. E o cuidelinho não gosta Que o botão de rosa caia. Ai, quando eu vim da minha terra despedida a parentaia. Eu entrei no Mato Grosso, dei terras paraguaias. Lá tinha revolução Enfrentei forte batalha A tua saudade gorda como a terra. O coração fica aflito bate uma outra faia E os olhos se enchem d'água Entre as vistas se atrapalha Ai, 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 ai... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fala que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala que esqueceu, que não quer me ver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com outro pensando em mim Sigo com outra na vida pensando em ti Saibas que te quero Eu morro de saudades sem você aqui Eu morro de saudades sem você aqui Fala que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala que esqueceu, que não quer me ver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com outro pensando em mim Sigo com outra na vida pensando em ti Saibas que te quero Eu morro de saudades sem você aqui Eu morro de saudades sem você aqui Eu morro de saudades sem você aqui Tchau, 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 tchau Voltando pra minha terra eu renasci Nos anos que fiquei distante Nos anos que fiquei distante Acho que morri Morri de saudade dos pais, irmãos e companheiros E ao cair da tarde no velho terreiro A gente cantava as mais lindas canções Viola finada e na voz, dueto perfeito Longe eu não cantava, doía meu peito Na cidade grande só tinha ilusões Mas voltei, mas voltei Eu voltei E ao passar acordei Amado e o perfume Eu fui escondado pelos vagalumes Pois era uma linda noite no ar Mas chorei Mas chorei, mas chorei Eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade misturou o meu pranto Com o orvalho da noite Desse meu lugar Parabéns! Que saudade dos meus pais Dos meus irmãos Dos amigos que eu deixei lá no sertão Ganhei Ganhei dinheiro lá fora Mas foi tudo em vão A natureza é meu mundo Eu sou o sertão Correr pelos campos floridos Feito menino Esquecer as mágoas E os desadinos Que a vida lá fora me proporcionou Ouvi o sábio Ouvi o sábio e a cantando E a júri-ti E a felicidade de um bem-te-vi Que parece dizer Meu amigo voltou Mas voltei Mas voltei Eu voltei E ao passar acordei Amado e o perfume Eu fui escondado pelos vagalumes Pois era uma linda noite de luar Mas chorei Mas chorei Eu chorei Ao ver meus pais Meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade misturou O meu pranto Coroado da noite Desse meu lugar A felicidade misturou A felicidade misturou A felicidade misturou E a felicidade misturou E a boca não tem valor Não vivo sem ti, sem ti, não sei viver Se eu perdi o despejo, juro, querida, que vou morrer Vou sofrer por ti, porque vou sofrer Se for meu destino, apaixonado, quero morrer Moreninha linda Se tu soubesse, ou quanto fazesse Quem tem amor, talvez não faria O que faz agora? Quem te adora, também passou Não vivo sem ti, sem ti, não sei viver Se eu perdi o despejo, juro, querida, que vou morrer Vou sofrer por ti, hoje vou sofrer Se for meu destino, apaixonado, quero morrer Chora, chonadão É Valéria Barros, é frio do Brasil, chonado e chorado Esta é a última vez que lhe vejo Somente vim dizer adeus E parte Não vou nem sequer pedir Um beijo Sei que sei é inútil Que eu perdi Não precisa mais virar meu rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem ouro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida Porque eu perdi Seus carinhos para sempre eu perdi O teu sonho de amor morreu Quando no seu coração eu morri Essa senhora Eu perdi Não sei se soube Deixa pra lá É um dos grandes sucessos do trio swim Paradura e agora com o trio do Brasil Vem, Cleone Sim Mal Ronaldo Adriano Não precisa mais mirar-me o rosto E nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Sente a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor morreu Quando no seu coração eu morri Que bacana, hein? Pela meu amor Pra você quero contar Meu sofrer a minha dor Eu sou como um sabiá Que apresenta uma saudade Eu nasci naquela serra Num ranchinho beira-chão Todo cheio de buracos Onde a lua faz clarão Quando chega a madrugada Lá no mato a passarada Príncipe é um barulhão Nesta viola canto e gemo de verdade Cada atuada representa uma saudade Lá no mato tudo é triste Desde o jeito de falar Pois o jeca quando canta Dá vontade de chorar E o choro que vai caindo Devagar vai se sumindo Como as águas vão pro mar Nesta viola canto e gemo de verdade Cada atuada representa uma saudade Menina não fique me olhando de lado Eu sou comprometido Eu sou homem casado Menina bonita do zonho engatinhado Das perna bem grossa O sorriso safado Se a mulher descobre Nós tamo embalado É chute no balde Que é prato quebrado E aí no chicote Nós vamos dançar Eu fui com os amigos Numa pescaria Deixamos as mulher E levamos as gatinhas Domingo que vem as mulher Vai ficar e de novo as gatinhas Nós vamos levar Se a mulher descobre É chumbonasa Melhor ficar quieto E voltar pra casa E essa é a moda Daqui do Goiás Eu saí de Rio Verde Passei lá no Faina Tô muito feliz De cantar aqui em Goiânia Em homenagem A todos os cachaceiros do Goiás Jogando a palma da mão Tchau, tchau O amor de primavera Não termina no verão No outono ele floresce O inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil E esquecer daquele amor Mas quando vem a saudade Dói demais a minha dor Quando vem a saudade Dói demais a minha dor Joga pra cima o Goiânia E vocês vão! Ó, ó, ó É, ó, ó A coisa tá feia A coisa tá preta Quem não for filho de Deus Tá na unha do capeta Pra namorar casada É ser muito atrevido Dá uma olhada Não liga pro segundo marido Sendo aquele não tem medo Da barriga no pé dormido Eu, mas a minha mulher Fizendo a combinação Eu vou no pagode Ela não vai Sabado passado eu fui Ela ficou sabado que vem Ela fica eu vou Eu, mas a minha mulher 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 Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso Parar A esperança de ser campeão 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 Mas o vento cercou minha estrada E o cansaço me dominou E as vistas se escureceram E o final da corrida chegou Apertada que nós tá davendo Mais uma, toca mais uma Oh, cortei a bebê de novo Não sei de onde vim Não sei pra onde vou Perdi a memória Não sei quem eu sou Tô preso no quarto Com grandes de aço Estão dizendo que matei por amor Não lembro o que eu fiz Ninguém eu matei Eu nome não sei Assino com X Meu Deus, não fiz nada Não sou o culpado Me tirem daqui Eles pensam que estou ouvindo O que? O que? O que? O que? O que? O que? Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Tô doente, não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente eu serei condenado Tô doente, não lembro o passado 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 Hoje vou voltar de mar Me espera Sei que ela vai brigar comigo Hoje o meu astral não tá com nada Vou tomar cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me deixa Meu coração está doendo Só quem já sofreu de amor Canta comigo, vocês, vai! Do outro lado da cidade Você Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom amante Se eu pudesse ficar com as tuas Não estaria nesse enfaraço Vou ter que fazer só uma deles Porque não acho certo ser safado O que é que sou um bom amante A outra diz que sou um bom amante Tem um coração Dividido entre a esperança e a razão Tem um coração Bem melhor que não tiveram Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu limpe do aquário mergulhar Fazer borbulhas Esse amor pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Canta coração Que essa alma necessita de ilusões Sonha coração Sonha coração Não te encha de amargura Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Pobre coração Saciar essa loucura Saciar essa loucura Dentro de ti Uma noite Para unir-nos Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de ti Quem dera ser um peixe Para em teu limpe do aquário mergulhar Fazer borbulhas Esse amor pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Para enfeitar Decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Um peixe Fazer borbulhas De amor A luz Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Para enfeitar Para enfeitar Decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Para sempre Para sempre Dentro de ti No recanto onde moro É uma linda passarela O cara O cara O cara jogando Tem franguinho Tem franguinho na panela Tem franguinho na panela Eu tenho um burrinho preto Bom de arado e bom de sela O reitinho das crianças A vaquinha cinderela Calinhada no ferreiro Calinhada no ferreiro Papagaio Pacarela Eu ando de qualquer jeito De botina Ou de chinela Na roça se a fome Aperta Vou apertando a fivela Mas lá no meu canchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço A tristeza me atropela Eu pego o bico pra fora Deixo cedo a curta dela Eu levo meu viradinho Eu levo um fundinho de tigela É só farinha com ovo Mas a gema bem amarela Esse é o meu almoço Que desce cedo na panela Mas lá no meu canchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce Diz que eu sou o doce dela Ela faz tudo pra mim Tudo que eu faço é pra ela Não vestibula nem linho É não botando e na panela É assim a nossa vida Que levamos na cautela Se eu morrer Deus tá cheio Pois a vida é muito bela Não vai montar no ranchinho Pra mulher e os filhinhos Um franguinho na panela Quando a gente ama Qualquer coisa serve Para relembrar Um vestido velho Da mulher amada Nem muito valor Aquele restinho do perfume dela Que picou o vasco Sobre a penteadeira Mostrando que um quarto Já foi o seu mar De um grande amor Se hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Se um pedacinho dela existe Com o fio de cabelo No meu palito Vem, 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 vem Que foi de nosso amor Vem, vem, vem De aquele pio de cabelo Soprindo Já esteve grudado Em nosso suor Quando a gente ama Apagam-se as luzes De nosso amor Que é aquele pio de cabelo Soprindo Já esteve grudado Em nosso suor Nesse tom, meu irmão Vem, tô de cantar Vai lá Os passarinhos enfeitam Os jardins e as florestas São iguais as melodias Vivem na alma dos poetas Qualquer tipo de canção Sertanejo popular Servem de inspiração Como temou pra rimar O construtor da floresta Faz seu prédio na paineira E o maestro sabia Faz seu show na laranjeira Na copada de um pinheiro Canta alegre E a tarde na capoeira Canta triste Jorororó Quando o caminhão malvado Vem chegando de macio Atacando sem piedade Deixa ver o canarinho Jorororó No pomar As lindas asas Nas mais variadas cores Num constante vai e vem Dos pequenos beijaflores No moinho tico-tico No moinho tico-tico Enche o papo de furba E a bombinha mensageira E a bombinha mensageira Foi pra nunca mais voltar Um abraço Um abraço a todo o povo do interior de São Paulo Se eu pudesse voltar Aos meus tempos de criança Reviver a juventude Com muita perseverança Morar de novo no sítio Na casa de alvenari Ver passarinhos cantando Quando vem o rompe do dia Eu voltaria a rever O pé de manjericã A curruíra morando Lá no oco do morando Os bezerros no piquinho E nossas vacas leiteiras E papai tirando lente Bem cedinho na mangueira Eu voltaria a rever O ribeirão O ribeirão taquari Com suas águas bem claras Onde pesquei lambari O velho carro de boi A erva de mata Linda floresta fechada As trilhas fundas do gato Retalhando a invernada Iria a rever o sol Com seus raios florescentes Escondendo atrás da serra Escondendo atrás da serra Louvando o dia da gente O pé de dama da noite Junto ao mastro de São João Que até hoje perfuma A minha imaginação O caso é que eu não posso Fazer o tempo voltar Sou um cocão sem fumaça Que já não pode cantar Vou vivendo na cidade Perdendo as forças aos poucos Mas não consigo perder O meu jeitão de caboclo Eu nasci num recanto feliz Bem distante da povoação Foi ali que eu vivi muitos anos Com papai, mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande Na encosta de um espigão Um secado pra parte da bezerro E ao lado um grande mangueirão O quintal tinha um forno de lenha E um pomar onde as sábias cantavam Um coberto pra guardar o pilão E as traias que o papai usava De manhã eu ia no paiol Uma espiga de milho eu pegava Pegulhava e jogava no chão Num instante as galinhas juntavam Nosso carro de boi conservado Quatro juntas de bois de primeira Quatro cangas, dezesseis canses Encostados no pé da figuia Todo sábado eu ia na vida Fazer compras pra semana inteira O papai é gritando com os dois E eu na frente abrindo as porteiras Nosso sítio que era pequeno Pelas grandes fazendas cercadas Precisamos vender a propriedade Para um grande criador de gado E partimos pra cidade grande A saudade partiu ao meu lado A lavoura virou coloniano E acabou-se o meu reino encantado Hoje ali só existem três coisas E o tempo ainda não deu fim A tapera velha desabada E a figueira acenando pra mim E por último marcou saudade De um tempo bom que já se foi Esquecido embaixo da figueira Nosso velho carro de boi Saúde! 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 A boita pesca uma rota, dois rimos de sucumbira Se joga a garrafa na rua, sozinho o homem não tira Capivar é beijo a disco quando cai na minha mira O chuar que joga a flecha, lá do barranco ou revira Eu sou grande pescador, também gosto de cativa Quando eu entro no pagode, não tem quem não se admira Torre piquita, viola, contente o povo ou delira Se a tristeza está na festa e eu chego, ela se detira Vá do palma e vá do pé, até as moças suspiram Muita gente não conhece o cantar da coruína Nem sabe o gosto que tem, a pinga com sucumbira Morando lá na cidade, não se come cambogia É por isso que eu gosto do sistema do caipira Pode até ficar de fogo, ele não conta mentira E essa quarta-feira, vamos de modão, né, Maurício? Teodoro e Sampaio, só pra quem curte o modão Eita, ó Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado caído no canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado num quarto com marcas de amor Vestido de seda o seu manequim também te deixou Ali no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado num canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Querida, nós nos enganamos com nosso sentimento Nem eu, nem você conseguiu cumprir o juramento Num gesto apresado você com alguém se casou E eu pra vingar também fiz um falso casamento Agora amar em segredo é uma traição Não deixe seu homem saber da nossa paixão E quando ele for te abraçar na hora do amor Finge a quem está feliz Não deixe ele perceber que ao invés de prazer Você sente pavor E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me aconteceu Se ele estiver por perto e você sentir medo Se esconda no quarto e chore seu pranto sentido Depois disfarçando a braça e seu marido Não deixe que os olhos contem seu segredo Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amar separados Pro resto da vida Se tudo que faço você acha errado O que você quer não é certo pra mim É melhor cada um seguir o seu caminho Não podemos mais continuar assim Se até um gesto meu lhe provoca briga Você se irrita, diz que me odeia Me xinga e me olha só de cara feia Sinal que entre nós tudo chega ao fim Você não é obrigado a viver comigo Se você não quer Vou dar agora seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe só eu de homem Pra mim não existe só você mulher Ô, seu Toninho O que você quer não existe só eu de homem Você quer não existe só eu de homem Você quer não existe só eu de homem Eu confesso que era meu sonho Eu confesso que era meu sonho rever a fazenda onde me criei Não via chegar o momento De abraçar de novo meu querido povo Que um dia deixei Que surpresa cruel me aguardava Ao ver a fazenda como transformou Quase todos ali se mudaram E a velha colônia deserta ficou Os amigos que ali permanecem Transformaram tanto que nem conheci E eles não me conheceram E nem perceberam que os anos passaram Eu envelheci Eu envelheci Eu envelheci Eu envelheci Eu envelheci Seus morões pelo tempo Eu envelheci Na realidade Eu envelheci 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 Voltei pra cidade Cantando seguiu-me A linha da vida Na estrada florida Que eu lhe mostrei Porque ela sabe Que agora é só minha É minha rainha E eu sou seu rei A linha da vida 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 Mato fechado Busco o brilho de outro olhar Abro picadas Caminho sem direção E de repente Vejo que todo caminho Me leva sempre rumo ao seu coração Hoje eu sou boiadeiro sem boiada Montado na vontade de te encontrar Amargando uma saudade eu vou vivendo Buscando o seu amor eu vivo a caminhar Ai, ai, ai Saudade é feito boiada que vem e vai Ai, meu bem Saudade volta mas você não veio 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 Então vamos contar uma história para vocês na moda de viola. Tudo bem, Nesita? Tudo em paz. Vamos lá. Graças a Deus. Então quem souber quanto é com a gente essa moda aqui, travessia do Araguaia. Vamos viajar nessa história. Naquele estradão deserto, uma boiada de cia, pras bandas do Araguaia, pra fazer a travessia. Os capatais eram velhos, de muita sabedoria. As ordens eram severas, e a apionada obedecia. O ponteiro moço novo, muito desembaraçado, mas era a primeira viagem que fazia pra esses vagos. Não conhecia os tormentos do Araguaia, fama. Não sabia que as piranhas eram perigo danado. Ao chegarem na barranca, disse o velho boiadeiro, derrubamos um boi na água. Deu a ordem ao ponteiro, enquanto as piranhas comem, temos que passar ligeiro. Toque logo esse boi velho, que vale pouco dinheiro. Era um monte de aspa grande, já ruído pelos anos. O coitado não sabia do seu destino tirando. Sangrando com ferroadas, o Araguaia foi entrando. As piranhas vieram loucas, e o boi foram devorando. Enquanto o pobre boi velho ia sendo devorado, a boiada foi nadando e saiu do outro lado. Naquelas verdes pastagens, todo estava sossegado. Disse o velho ao ponteiro, pode ficar descansado. O ponteiro revoltado disse que barbaridade Sacrificar um boi velho, pra que essa crueldade Respondeu o boiadeiro, aprenda essa verdade Que Jesus também morreu, ai, pra salvar a humanidade Aplausos Aplausos O C.B. Doamor internacional Suas beleza me rodeia O do daный espaço Lua nova em lua cheia Fez o sol e a cor divina Pro mundo inteiro da areia O céu estrela parada A lua e o sol vazia Deus fez o mar azulado E o caselo da sereia Fez bicho grande e pequeno E também quem sabe a lenda Fez a terra onde fornei Meu café sal de ameia A chadão cheio de água Onde o meu arco está cheia Eu sei as cachoeiras lindas Lá nas erras sepenteia Fez tapada e o que falo Passarada que mangueia Andará canta de bando A natureza ponteia Os catieiros de ver Renovar essa pateia Onde o velho mudou tanto E já está entrando a areia Grande pisa nos pequenos Coitadinhos de santeia Ele trabalha só tem nada Ele quer se quente a teia Obre não ganha de banda Rico não vai pra cadeia A moral do velho mundo Quem não presta pisoteia Os mandamentos de Deus Tem gente que a te odeia Igrejas estão vazias Antigamente eram cheias O que é ruim está aumentando O que é bom me crescer Ó meu Deus venha na terra Porque a coisa aqui tá feia Mas que venha ter venido Pra gachim, corte e foreia Venha até mulher pela No lugar da santa ceia Só Deus pode dar um fim No que o diabo desgordeia Corre o boato aqui de onde eu moro E as mágoas que eu choro São mal ponteadas E do capim mascado do meu coi A baba sempre foi Sante e purificada Diz que eu rumino desde menininho Fraco e mirradinho A ração da estrada Vou mastigando o mundo e ruminando E assim vou tocando Essa vida amarpada É que a viola fala alto no meu peito não E toda moda é um remédio pros meus desenganos É que a viola fala alto no meu peito não E toda mágoa é um mistério fora deste plano Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver Chega lá em casa pra uma visitinha Que no verso ou no reverso da vida inteirinha A de encontrar-me nunca ter é ter A de encontrar-me nunca ter é ter A de encontrar-me nunca ter é ter Tem um ditado dito como certo Que cavalo esperto no espanta a boiada E quem refugua o mundo resmucando Passará berrando essa vida amarpada Um padre meu que envelheceu cantando Diz que ruminando dá pra ser feliz Por isso eu vagueio ponteando E assim procurando minha flor de lis É que a viola fala alto no meu peito não E toda moda é um remédio pros meus desenganos É que a viola fala alto no meu peito não E toda mágoa é um mistério fora deste plano Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver Chega lá em casa pra uma visitinha Que no verso ou no reverso da vida inteirinha A de encontrar-me nunca ter é ter 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 Música Música Quando olho na parede e vejo seu retrato As lágrimas banham meu rosto no canto sem fim Sento na cama e fico sozinho no quarto Vem a saudade maldita se aposta de mim Levante como guarda-roupa e abro as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou Aí então desespero, louva minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Jora em silêncio ao sentir minha dor Deus, ó Senhor poderoso, eu lhe faço um pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se era um dia regressar Eu me agradeço Porém padecer Como eu padeço Tendo mil vezes Que me mande a morte Levanto, vou no par da roupa e abro as portas Vem a saudade maldita se aposta de mim Vejo a blusa vermelha que você deixou Aí então desespero, louva minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Jora em silêncio ao sentir minha dor Deus, ó Senhor poderoso, eu lhe faço um pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se era um dia regressar Eu me agradeço Porém padecer Como eu padeço Prefiro mil vezes Que me mande a morte Viajando solitário Mergulhado na tristeza Numa curva da estrada Eu tive uma surpresa Uma loira encantadora Bonita por natureza Me pediu uma carona Eu atendi com destreza Sentou bem pertinho de mim Com muita delicadeza O meu carro foi o trono Eu passei a ser o dono Da rainha da beleza Foi o dia mais feliz Que o meu coração senti Mas meu mundo encantado De repente destruí Ao verão era tremendo Gemendo e suando frio Parei o carro depressa Na travessia de um rio Enquanto eu fui buscar a água Que tão triste ela pediu Ouvi cantar os pneus E me dizendo adeus Com o meu carro Com o meu carro ela sumiu Somente um bilhetinho Na estrada eu encontrei E quando acabei de ler Emocionada eu fiquei No bilhete ela dizia Por você me apaixonei Só peço que me perdoe O golpe que eu lhe dei Para alimentar a esperança O seu carro eu levarei Me procure por favor Quando me der seu amor O carro eu entregarei Quem estiver me ouvindo Preste muita atenção O meu carro não tem placa Mas vou dar a descrição É branco e tem uma loira Charmosa na direção Dou um carro de presente A quem fizer a prisão Por ela ter roupa do carro Já tem a dissolvição Mas vou lhe dar um castigo Vai ter que viver comigo Por roubar meu coração E quando Thereっていう Por aí Oat E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau.